Música Nós estamos de volta e vamos agora assistir a entrevista com a diretora de turismo de áreas rurais e naturais da Fundação Municipal de Turismo de Ponta Grossa. Música Olá meus amigos, nós vamos agora conversar aqui com a Rosilete Martins, ela que é diretora de turismo de áreas rurais e naturais aqui da Fundação Municipal de Turismo de Ponta Grossa. Ela vai nos contar, vai bater um papo com a gente aí sobre a importância, vamos dizer assim, desse setor aqui do nosso turismo local. O que está se fazendo, o que está acontecendo, enfim, como você nos acompanha sempre, a gente vai bater um papo aqui tranquilo. Boa noite, Rosi. Posso chamar você de Rosi, né? Fica mais tranquilo. Boa noite, como vai? Tudo bem, Rosi? Prazer tê-la aqui em nosso programa. Boa noite, Walter. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Ok, eu acho muito importante, Rosi, sempre que possível, a gente traz aí pessoas que trabalham lá na Fundação, né? Porque eu logo realmente trabalho o que vocês estão fazendo e sempre a gente coloca como muito importante, realmente, a partir do momento que foi criada a Fundação. Que até então, nas administrações anteriores da nossa cidade, o turismo era tratado assim como um departamento, né? Na realidade. E a partir agora da nova administração e do Marcelo, né? Nós temos realmente uma fundação, né? Até com o porte de uma secretaria na realidade do turismo, né? Pode colocar pra nós, pra nossa amiga do dia do mundo, Rosi, qual realmente a importância de você ter numa cidade uma fundação de turismo? Então, a diferença da fundação, porque antes ela trabalhava junto com a cultura, né? Hoje nós temos a Fundação de Turismo, que está pra desenvolver realmente o turismo no município de Ponta Grossa, né? E ela tem uma autonomia pra captar recursos, pra desenvolver os projetos. Então, ela é focada realmente no turismo. Vamos dizer assim que vocês estão lá 24 horas pensando no turismo. No turismo, é isso. Então, você não tem que pensar, como era antigamente, em várias outras coisas, porque era um departamento de uma outra secretaria. Isso. Hoje a gente está realmente focada no turismo. Então, por isso que a gente está começando a ver as coisas acontecerem, né? Isso, isso. Isso realmente é muito importante. Qual é a tua formação, Rosi? Você hoje está trabalhando lá. Qual seria a sua formação? Eu sou turismóloga. 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 Formada aqui em Ponta Grossa? Formada aqui pela CK, no ano de 2005. Já tem um tempinho lá. Não tanto assim, não tanto. Formado, claro. Ótimo. E me diga para sempre há uma certa confusão, vamos dizer assim, entre a profissão, o turismólogo e o guia de turismo, né? Então, você pode colocar para nós qual exatamente a diferença, ou se não tem diferença, então, colocar para os nossos amigos da gira do mundo. Então, o turismólogo trabalha para desenvolver os projetos, né? Nós, como turismólogos, não podemos trabalhar como guias. Ah, não pode trabalhar como guias. Não podemos, não. E guia está ali para, a gente desenvolve os projetos e o guia vai apresentar esses projetos, ou esses produtos, para os seus clientes. Já. Então, o guia desenvolve, trabalha e tal. Vai acompanhá-lo, né? Isso, isso. Quando você se numa caminhada ou numa visitação, vai estar acompanhando. Ele vai dar seu contato e leva o grupo para conhecer aquele produto. Ótimo. Fica bastante claro. É claro que o resultado, para ser positivo, tem que ter trabalho de ambos, né? Isso, tem que trabalhar em conjunto, né? Eles desenvolvem e eles oferecem. Ótimo, isso é importante. Já que nós estamos falando aqui do profissional, na fundação, hoje, na Fundação Turismo Ponta Grossa, ela abre um espaço, assim, para os profissionais da área, do setor? Abre, sim. Até uma iniciativa muito interessante do atual prefeito, né? Ele disse que foi feito, que hoje, na Secretaria, na Fundação de Turismo, nós temos cinco turismólogos e dois estagiários de turismólogos. Quais turismólogos? Cinco. Cinco turismólogos. É, somos em cinco, já contando com a que já está formada, né? Então, é uma iniciativa muito interessante, muito importante, que valoriza a nossa profissão. Claro, sem dúvida. E é uma exigência até do nosso atual prefeito que tenham, realmente, turismólogos na Fundação de Turismo. É, perfeito, porque aí vocês, como você disse lá no início, vão desenvolvendo esses projetos o tempo todo ali, né? E é importante que tenha as pessoas, realmente, da área para desenvolver. Isso, realmente, é bastante interessante. Já que nós estamos falando aí desse projeto, você está lá com uma equipe boa, que você já falou, o que você pode adiantar para nós, o que você já vem fazendo, enfim, lá na Fundação? Bem, o meu departamento é de turismo em áreas rurais e naturais. Então, eu desenvolvo turismo rural no município de Ponta Grossa, né? Especificamente, turismo rural. Isso, nós temos hoje o NETRAN-PG, que é o Núcleo de Empendedores de Turismo em Áreas Naturais. Como é que é NETRAN? NETRAN-PG. Tá. É o Núcleo de Empendedores de Turismo em Áreas Naturais e Rurais, que é o Instituto de Ponta Grossa. O qual, nós temos umas propriedades no Instituto de Guaragi, Itaiacoca, e uma propriedade aqui no bairro, Colônia Santa Luz. Certo. Então, essas propriedades, a gente desenvolve o turismo, pequenas propriedades, montam o boteiro mesmo. E esse é o meu trabalho, desenvolver realmente o turismo rural em Ponta Grossa. E nós, aqui, a nossa região, ela tem tudo para você desenvolver bastante essa área, né? Porque temos muitas áreas rurais, realmente, e pontos lindos, maravilhosos, né? Você pode fazer o turismo. Então, a pessoa, isso compreenderia o projeto que vocês fazem lá, desde uma capacitação do pessoal da área. Porque, às vezes, a pessoa tem uma área rural, uma propriedade, né? E ele pode agregar valores a isso, né? Eu acho que a função do turismo, justamente, é essa, né? É o objetivo principal. Então, vocês fazem uma capacitação, você leva informação para esse cidadão, para esse, vamos dizer assim, colono, né? Produtor rural. Como é que funciona isso? É feito através do núcleo, nós temos vários parceiros, né? E nós temos os cursos de captação, com determinados parceiros. Esse, o proprietário de pequenas propriedades, que tem interesse em participar do projeto, tal, eles sabem viagens técnicas, para conhecer, para tirar o... Já está sendo feito um trabalho. E trabalhamos com cada propriedade, com seu perfil. Você quer ter uma pousada, um pesquipag, um colipag, um café colonial, um almoço de origem. E vocês vão fazer, vamos dizer assim, vocês vão indicar para a pessoa, vocês vão lá, conhecem a área dele, a fazendinha, ou a chacrinha. E aí, vocês vão indicar qual seria o melhor negócio a ser feito? Também fazer isso. Com os proprietários? Sim, com os proprietários. É, eu faço uma visita técnica nas propriedades, daí eu converso com o proprietário e vejo o perfil que ele quer trabalhar. Dentro desse perfil... Aí ele pergunta, você vai perguntar, ele vai te dizer assim, eu quero trabalhar com isso, aí você vai ver se é viável. Isso, daí nesse perfil a gente entra com os parceiros, com o curso, com viagens técnicas. Então, para trabalhar realmente com essa propriedade. Quanto tempo mais ou menos leva, vamos supor, eu sou um pequeno produtor, tenho lá minha chacrinha e tal, tenho uma cachoeira bonitinha e quero lá servir café colonial para os visitantes. Desde o momento que você vai fazer a tua visita técnica, né, de avaliação, até eu poder efetivamente começar a faturar, ganhar meu dinheiro, quanto tempo mais ou menos for assim? Olha, questão, com o tempo assim é meio complicado de falar, né, depende mais do processo do desenvolvimento. Isso, e também do proprietário, né, porque a parte que me cabe, assim, eu tenho que fazer a parte de fora, que é prestar a parte técnica, os cursos e tal. Aí dentro da propriedade ele tem que trabalhar, né. Mas em média vamos assim, iniciar um projeto de seis meses, mais ou menos, então é curto prazo, né, é curto prazo. E tem propriedades que às vezes podem estar já prontas, por aí, sabe? Isso, estão prontas. Logo em seguida, né. Daí aproveita o que ela tem para desenvolver o turismo, né. Certo. Não precisa fazer... Grandes reformas, ou fazer o que você aproveita. É agregar, né, né. Agregar valor a sua cultura. Ele lá vende o seu ovinho, ele vende a sua hortaliça, isso você está agregando. Então ele está faturando um pouco mais a propriedade graças ao turismo. Isso é importante, eu acho, né, porque é uma coisa de base, que vai dar sustentação e ele vai poder fazer, ter benefício disso por muito tempo. Muito tempo, é a longo prazo, né. Isso que é importante, realmente, não é aquela coisa do evento que só acontece naquele momento e termina, é explorado. Aí ele vai ter uma... vai poder trabalhar com isso o resto da vida se quiser e os seus sucessores, né. E investir na própria propriedade, né. Claro. Valoriza também. É uma segunda fonte de renda. Sem dúvida. Sem dúvida. E você já tem aqui em Contagrossa muita gente fazendo isso, com a orientação de vocês? Como é que está esse processo? Tem, em Paiacoca nós temos cinco propriedades e em Guaragi quatro. Olha, são nove propriedades já. Onde servem o café colonial, várias coisas. É, nós temos o café colonial, tem o colipag em Guaragi. O que é o colipag? De frutas, maçã. Ah, colipag. 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 Você quer uma sigla, colipag. Não, colipag. Ah, então a pessoa vai lá, vai lá nas macieiras, pega colipag, maçã e depois... Passa um dia gostoso. Seria um pesquipag sem o peixe. Isso, só que com frutas, né. Bacana, diferente isso. Colipag, então tem, é, bem diversificado, assim. Aí o exemplo, né, você foi lá nessa propriedade e viu que podia fazer isso de ação para o turista que foi lá conhecendo, né. Então você já tem nove, nove propriedades que vai fazer. E para a pessoa que está nos assistindo e tem uma propriedade rural, tem interesse em desenvolver um processo desse, como é que ele faz? Qual é o contato? Pode ficar à vontade, dá telefone e tudo, fique bem à vontade. Ele pode nos procurar na Fundação Municipal do Turismo ou na CPG, falar com a Luciana, né, que nós temos o Núcleo do Turismo Rural e lá ela faz um cadastro e é convidada para participar de uma reunião. Perfeito. Aí trabalhamos com a pessoa do mesmo jeito que trabalhamos com as interiores. Perfeito. Você lembra o telefone, Rosa? 39-01-16-07. Ok, então vamos repetir 39-01. 39-01-16-07. Lá na Fundação Municipal do Turismo. Então, meu amigo, você que está aqui, é nosso telespectador, de repente você tem uma área rural aí que queira fazer, agregar realmente. Você já tem o teu faturamento lá, mas vai poder ganhar um pouquinho mais através do turismo, né, que é a fonte geradora de empregos no mundo, que mais emprega no mundo. Então tá aí, entra em contato com a Rosa, com o pessoal lá da Fundação, para você começar uma coisa nova aí na sua propriedade, ok? Pois, o nosso tempo agora já está terminando, nós vamos para um breve intervalo e na volta vamos continuar conversando com a Rosa e aí nós vamos falar mais do aspecto aqui, dos caminhos que ela faz aqui, o pessoal vai fazer, vai curtir as belezas que nós temos a nossa Beleza dos Campos Gerais. Então, são passeios que ela organiza através da Fundação e nós vamos falar sobre isso. Por favor, aguarde, nós voltamos já. Tchau, tchau.